Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos dar continuidade à série de Lamentações de Jeremias. Acompanhe comigo. Cobriste-te de ira e nos perseguiste, mataste, não te apiedaste, cobriste de nuvem para que não passe a nossa oração. Como escória e refugio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Temor e cova vieram sobre nós, assolação e destruição. Torrentes de águas correram dos meus olhos, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos derramam lágrimas e não cessam, sem haver intermissão, até que o Senhor atente e veja desde o céu. Os meus olhos me aflingam, por causa de todas as filhas da minha cidade. Como ave me caçaram os que sem causa são os meus inimigos. Atiraram-me, vivo na masmorra, e lançaram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Eu disse, estou cortado. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a profundeza da masmorra. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei e dissesse, não temas. Pleteiaste, Senhor, a minha causa. Remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que sofri. Julga tu a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus desígnios contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus desígnios contra mim. Os lábios e os pensamentos dos que se levantam contra mim o dia todo. Observa-os ao assentar-se e ao levantarem-se. Eu sou a sua canção. Tu lhe darás a recompensa, Senhor, conforme a obra das tuas mãos. Tu lhe darás dureza de coração, maldição tua sobre eles. Na tua ira os perseguirás e os destruirás de debaixo dos céus, ó Senhor. Muito triste. Nós acompanhando essa leitura, nós vemos que parece que não tem fim o sofrimento deles. Isso não durou um mês ou dois meses, isso durou anos, esse sofrimento. Essa angústia, essa opressão durou muito. Durou muitos anos. Aquele povo sofreu demais. Somente por não querer obedecer a Deus. É incrível como o ser humano sofre por não obedecer a Deus. Nós estamos vendo nas redes sociais, as pessoas que se mutilam no baleia azul, como nós vimos aí esses meses atrás. A propagação, as pessoas se cortam, as pessoas se mutilam e tantas outras coisas acontecem nas redes sociais. E às vezes nós ficamos imaginando, puxa, como é possível isto acontecer? Como essas pessoas têm coragem de fazer isto ou aquilo outro? Mas tem, porque elas estão com ausência de Deus. Elas não têm Deus no coração e nem na mente. Elas não servem a Deus. Elas não conhecem a Deus. E são pessoas que sofrem demais. São pessoas que batem cabeça de um lado para o outro. E vai anos e anos sofrendo. Aí entra para as noitadas, para as festas, para ver se há um refúgio e não há. Aí começam com as drogas para ver se há refúgio e não há. E vai para o álcool, e vai para uma coisa, e troca de sexo, e vai para tantos caminhos para ver se a felicidade é encontrada. E não vai ser, porque a felicidade está em Deus. A felicidade só se acha quando obedece a palavra de Deus. Pode observar, as pessoas estão loucas hoje em dia. As pessoas estão malucas, batendo a cabeça para tudo que é lado. Hoje elas postam no Facebook a sentir-se feliz. Amanhã elas colocam que está para baixo, está deprimida, opressiva. Tudo isso é falta de Deus na vida. Continue acompanhando para vocês entenderem mais sobre Lamentações de Jeremias. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.